o que que foi que você tá falando aí o que é das calopsita que eu acho que eu descobri quem que é o casal a Cacá e quem a Cacá e a Lula a Lula então é o Lolo ou a Cacá é o Cacá será amor que a Cacá é o macho eles estão os dois juntinho e agora eu peguei a Cacá para colocar na árvore nossa a calopsita virou uma arara igual a minha mãe brava brava então nós vamos lá buscar a caixinha vamos ver vamos ter vários passarinhos se vai sair o ovo daí ó tudo aperto aqui ó então descobrimos tínhamos duas fêmeas ou dois machos e agora temos um macho ou uma fêmea nossa se embaralhou tudo na minha cabeça e agora você embaralhou tudo na minha cabeça